O Bichego Meu nome dela é Paulo Jônia Black Cidês Esse orgulho ainda vai te fazer sofrer Quando o gelo do seu coração começa a derreter Vai se afogar, aí vai ser tarde E a cada doce que você tomar Vai sempre sobrar um pingo de saudade E cai na real, não foge da realidade Meu love de você não sai, volta vai Você nunca me esqueceu Sua rota de fuga vai ser sempre eu Meu love de você não sai, volta vai Você nunca me esqueceu Sua rota de fuga vai ser sempre eu E você sabe lá no fundo que seu amor sou eu Black Cidês Vai se afogar, aí vai ser tarde E a cada doce que você tomar Vai sempre sobrar um pingo de saudade E cai na real, não foge da realidade Meu love de você não sai, volta vai Você nunca me esqueceu Sua rota de fuga vai ser sempre eu Meu love de você não sai, volta vai Você nunca me esqueceu Sua rota de fuga vai ser sempre eu Meu love de você não sai, volta vai Você nunca me esqueceu Sua rota de fuga vai ser sempre eu E você sabe lá no fundo que seu amor sou eu Black Cidês Sua rota de fuga sou eu, bebê Volta vai O pai chegou Black Cidês Black Cidês O pai chegou O pai chegou O nome dela é Paulo Jô Eu já tava debaixo do edredom O meu celular fez brom, brom, brom Meus parceiros me chamando pro rolê Eu nem tava afim de beber Quando eu vi já tava arrumado, todo perfumado Já tava no pique, o meu Uber a cinco minutos Porque quem bebe hoje não dirige Eu já tenho a localização Hoje a revoada é loucura, é confusão Oh não que eu vá Mas hoje é aonde Não que eu vá Mas hoje é aonde Sequência de bota, sequência de tome E se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome Sequência de bota, sequência de tome E se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome Eu já tava debaixo do edredom O meu celular fez brom, brom, brom Meus parceiros me chamando pro rolê Eu nem tava afim de beber Quando eu vi já tava arrumado, todo perfumado Eu tava no pique, o meu Uber a cinco minutos Porque quem bebe hoje não dirige Eu já tenho a localização Hoje a revoada é loucura, é confusão Não que eu vá Mas hoje é aonde Não que eu vá Mas hoje é aonde Sequência de bota, sequência de tome E se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome Sequência de bota, sequência de tome E se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome Não que eu vá Mas hoje é aonde Não que eu vá Mas hoje é aonde Sequência de bota, sequência de tome E se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome Sequência de bota, 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 bota Tome, tome Se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome É pra tocar nos paredões Que curiosa, e quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coça pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coça pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Mec Cidês, Mec Cidês Que curiosa, e quer saber se o reggae tem uma seca Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Não vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o reggae tem uma seca E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Não vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando De pé, de pé, de pé, de quem tá me perguntando Leque-se Deus, leque-se Deus O nome dele é Paulo Júnior Esse senhor, em nome de orte e fruto na fé Ele é a semelhante, leque-se Deus Leque-se Deus Tô aqui bebendo em um botiquinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde Me batei uma saudade Me batei uma saudade Eu sei que eu não posso lidar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair, só que agora perdeu, tá sem dignidade Me batei uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Leque-se Deus Eu sei que eu não posso lidar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair, só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu Me batei uma saudade Me bateu uma saudade Lembrei que eu não posso lidar pra quem já me esqueceu É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja forward Leque-se Deus Surrei do forró Boa preço RECEM LARGADA É ASSIM Perfil atualizado, legendado e salmo Larga e começa a sair É só cenar de álcool, está de superar Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Pode estar voltando pra casa às vezes Pra provar pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só troca em direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta Pare de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Quer mostrar que esqueceu então esquece antes Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado O som do seu carro só troca em direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então esquece antes Black Cedis Black Cedis Black Cedis Black Cedis White Cedis 资inks Música Eu bem que poderia encontrar um novo amor Eu bem que poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que o meu coração chodou Ele só quer saber de você Já rodei em várias clamas diferentes Mas na hora H só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Chama, chama Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Em nome de Hortifruti da fé Pereira, Iracema, Alô Ramonim Black C.P.S. Black C.P.S. Espirradia, Farquim Alô Jefim, Alô Ione Cuida que o mais chegou Grava, Renato Nix A.L. Frios, distribuidora Em Salonópolis, Alô do Rio Lira, fabricação de desalinizadores Quem tá mais errado Quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado Essa história com os dois É mais que pato O Pai chegou Eu não me lembro Olha a pegada do velho Ele é um injetor TV2 Black C.P.S. Black C.P.S. Duas da manhã E eu com alguém em outro quarto Você nem ligou E nem doutor, nada de errado Eu fiz tudo na sua cara Eu saí perfumado, arrumado e você nada Nem perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer Eu queria com você Quem tá mais errado Quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado Quem foi frio ou quem foi fraco Quem tá mais errado Quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado Nessa história com os dois É mais culpado Em nome de Ordem, escuta a fé E ele vira sendo o arde Black C.P.S. Eu fiz tudo na sua cara Eu saí perfumado, arrumado e você nada Nem perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer Eu queria com você Quem tá mais errado Quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado Quem foi frio ou quem foi fraco Quem tá mais errado Quem traiu ou quem deixou abandonado Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado Nessa história com os dois É mais culpado É sentimento que tu quer Qual a mulher que tem Em nome de Evandro Motos Em Canadá, no meu será Central do Ebrauco Calcaia, Fortaleza Alô, Bartói Jack Ramos, Cotaqueiro Em Jaguarimara Alô, Tomas Piero Ojo, Tomaia Em Assunção, Salamadores Alô, Tomas, Cerveja Osibã Pede suas contas Cancela os clientes A partir de hoje tu não sobe mais Nesse polo e desce Dá tchau pra suas colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem Você não vai mais precisar Dá o seu pix pra ninguém Oh, rapariga Eu vou casar com você E nesse gabarém aqui Você não vai mais me ver Oh, rapariga Eu vou casar com você E nesse gabarém aqui Você não vai mais me ver Pede suas contas Cancela os clientes A partir de hoje A partir de hoje você não sobe mais Oh, rapariga Eu vou casar com você E nesse gabarém aqui Você não vai mais me ver Oh, rapariga Eu vou casar com você E nesse gabarém aqui Você não vai mais me ver Você não vai mais me ver Alô, rapariga Alô, rapariga Você não vai mais me ver Alô, rapariga Você não vai mais me ver Alô, rapariga Alô, rapariga Eu e você Demorou 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 Alô, rapariga 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 É que uma galega que eu conheci Fiquei encabulado, confesso tremi E fui me aproximando, dançamos forró, beijando Seu cabelo platinado, colado em mim Me deixou apaixonado O cheiro de jasmin falou no meu ouvido Ah, quero ficar comigo Loira, meu amor, você me conquistou No prazo que eu virei, tampando em carteirinha Minha loirinha, minha loirinha Loira, meu amor, você me conquistou Seu mundo agora é minha vida todinha Minha loirinha, minha loirinha Eu tenho o amor que você merece O resto esquece Leque-se Deus, Leque-se Deus Sete, e o nome dele é Paulo Júnior Centro, uma doce, o meu que gera o bicho Em nome de um milhão doce, professor meiculado É que uma galega que eu conheci Fiquei encabulado, confesso tremi E fui me aproximando Dançamos forró, beijando Seu cabelo platinado, colado em mim Me deixou apaixonado O cheiro de jasmin falou no meu ouvido Baqueiro fica comigo Loira, meu amor, você me conquistou No prazo que eu virei, tampando em carteirinha Minha loirinha Minha loirinha Loira, meu amor, você me conquistou Seu mundo agora é minha vida todinha Minha loirinha Minha loirinha Minha loirinha Loira, meu amor, você me conquistou Confesso que eu virei teu pano em carteirinha Minha loirinha Loirinha, meu amor, você me conquistou Seu mundo agora é minha vida todinha Minha loirinha Minha loirinha Minha loirinha Minha loirinha Eu tenho o amor que você merece O resto esquece Esquece, esquece Que o veitão É que se desce É que se desce É que se desce Em nome de Réu, Matheus e Osasco A doceazinha Réu, Matheus e Carabinco e Balogadil Ouça a bacaneja, Alceaz Cuida que o beijo chegou Levando motos De candidato no Ceará Gritas Lequecidez Se de repente sentir um arrepio na pele E lembrar de um beijo meu Sou eu viajando em pensamentos Pelas curvas do corpo teu Pra te amar É que seu olhar tem mais brilho que as estrelas Não deu pra superar Essa sua saudade É daquelas que destrói o coração De chorar e de sentar ali no chão E as lágrimas vem beijar minha boca Saudade louca Saudade louca É sentimento que tu quer Fala no vento Fala no vento que tem Cheguei Pra falar de saudade Se de repente sentir um arrepio na pele E lembrar de um beijo meu Sou eu viajando em pensamentos Comentamentos Pelas curvas do corpo teu Pra te amar É que seu olhar tem mais brilho que as estrelas Não deu pra superar Essa sua saudade É daquelas que destrói o coração De chorar e de sentar ali no chão De chorar e de sentar ali no chão E as lágrimas vem beijar minha boca Essa sua saudade É daquelas que destrói o coração De chorar e de sentar ali no chão E as lágrimas vem beijar minha boca Saudade louca Néquice e Deus Novamente abrindo seu coração Vem o NG Top Averso Vamos baliz pra caro Puta que pariu A mulher clonou meu zap E a minha casa cair Puta que pariu Pاه o cheiro Descobri meus esquemas Mas é briga pra mais de mil Lá em casa tinha paz, agora só tem problema A mulher clonou meu zap, descobriu meus esquemas Todo brigo sem saída, por favor alguém me ajude Célula cheia de contato e o zap cheio de nudes E agora o bicho pegou, eu tô num mato sem cachorro A mulher arranjou outro e eu peguei fama de gordo Estou jogado na rua, não tenho onde morar Só porque eu vacilei com a porra do celular Puta que pariu, puta que pariu A mulher clonou meu zap e a minha casa caiu Puta que pariu, puta que pariu Descobri os meus esquemas e é briga pra mais de mil Puta que pariu, puta que pariu A mulher clonou meu zap e a minha casa caiu Puta que pariu, puta que pariu Descobri os meus esquemas e é briga pra mais de mil Lá em casa tinha paz e agora só tem problema A mulher clonou meu zap e descobriu meus esquemas Mas todo nego sem saída, por favor, alguém me ajude Celular cheio de contato e o zap cheio de nudes E agora o bicho pegou, tô num mato sem cachorro A mulher arranjou outro e eu peguei a fama de gordo Estou jogado na rua, não tenho onde morar Só porque eu vacilei com a porra do celular Puta que pariu, puta que pariu A mulher clonou meu zap e a minha casa caiu Puta que pariu, puta que pariu Descobri os meus esquemas e é briga pra mais de mil Puta que pariu, puta que pariu A mulher clonou meu zap e a minha casa caiu Puta que pariu, puta que pariu Descobri os meus esquemas e é briga pra mais de mil Supermercado Lira Alô Robson, meu parceiro Posto, Bahia e Assunção, Solanópolis, Alô Josibor Grava Jordi Central do Hidráulico Calcaio e Fortaleza Alô Martono Evandro Matos Em Caneiro, meu será? Vem cá, minha senhora, meu pai MR, meu anotamento Alô Marcos, Alô Marcos Tô fazendo amor com outra pessoa Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz, a alma perdoa Tanta solidão, quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu dito que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou Ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde o tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o almoço se perde depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo É você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu dito que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou Ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde o tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o almoço se perde depois do prazer Só pensando no meu peito Eu amo sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo É você que eu amo Aí no meu DJ, topo e peiados Cui, cui Alô Júlio Mariana Cente automotivo DG Da minha janela Galô Valderes Lec Cediz Lec Cediz Vítas, Lec cidiz Galô Carlos Gera Ex-se-ruidora de 4 Só cerra parecida Salamá por os milhões Vá dos céus Alô Capilar O véi chegou Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha por que você me ligar E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem A minha cabeça não tinha por que você me ligar E só sossegou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Flec de Deus Flec Cidez O que você me ligar Se a senhora aparecida Só lá na mão por os milhares E falso ferros Alô, capinete Em nome do Jack Browns Andacaru Jaguar e Bara do Ceará Alô, do Tespir Central e Drauto Calcaia e Fortaleza do Bardano Evandro Maltos Em Canada do Ceará O Pai Chegou! Mais apaixonado que meu Nexidez Descuido meu Eu tinha prometido que não ia me envolver Mas me envolvi De novo me envolvi Eu sempre esqueço O que o meu coração é frágil Quebrava eu E lá vou eu de novo juntar os pedaços Geralmente quando um casal acaba São dois corações que saem partidos No nosso casal um que foi ferido Só o meu saiu ferido Geralmente quando um casal acaba São dois corações que saem partidos No nosso casal um que foi ferido Só o meu saiu ferido O Pai Chegou! E o nome dele é Paulo João Nexidez É sentimento que tu quer Cola no véio que é que tem Eu sempre esqueço O que o meu coração é frágil Quebrava eu de novo juntar os pedaços Geralmente quando um casal Geralmente quando um casal acaba São dois corações que saem partidos No nosso casal um que foi feridos No nosso casal um que foi ferido Só o meu saiu ferido Descuido meu Não era pra eu ter te perdido Mais apaixonado que nunca Nexidez Nexidez A CIDADE NO BRASIL